Luqueta perguntando se a Koda pegou ou não o queijinho, olha as caras que ela faz. Nossa, mas com essa qualidade aqui, gente, fica difícil pra reagir, né? A qualidade, assim, uma qualidade Full HD, uma transmissão assim, tipo... Ele é um cara mais tímido, mas na dele, entendeu? Tenho só duas perguntas pra te fazer, tá? O convite veio de quem? Você chamou ou ele? Cara, foi um bagulho... Tipo, não teve um convite concreto. Foi tipo assim, aconteceu uns BO na casa que eu tava em Solemar, e aí eu mandei uma mensagem perguntando se ele tava em Santos. Entendi, aí tu foi lá ver ele? É. Tu ficou na casa com ele lá que ele tava, porque tava sem onde ficar? Foi meio que algo, tipo, necessário, vai. Tipo assim, ele foi, me ajudou, pá, ele me buscou, e aí ele me deixou lá na casa, tá ligado? Entendi. Só que ele não ficou lá. Ele não dormiu lá, só eu fiquei lá sozinha. Entendi, mas a casa que tu tava era dele? É. Ele te deixou na casa dele e saiu, te deixou lá, falou. A casa é sua. É, porque, tipo, querendo ou não, eu tava passando uns dias pra ficar de férias, entendeu? Aí era bom eu ficar sozinha também. Ele é humilde, mano. Pô, eu, é, 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 porra. Eu curto queijo pra caralho, ele é foda, mano. Bicho, bicho, é, é. Agora eu posso te fazer uma pergunta assim, caso você não queira responder o que, mas for responder o que era a verdade, porque aqui nós trabalhamos com a verdade. Sim. Entendeu? Tá. Eu, ó, quer, você faz uma pergunta pra mim e eu faço uma pra tu, fechou? Fechou. Só pra tu ver que não vai ter mentira, então eu não quero mentira também da sua parte, fechou? Fechou, fechou. Faz uma pra mim antes aí, vai lá. Eu vou deixar ela perguntar antes, já. Qualquer, qualquer coisa. O que tu quiser. Sim. Vou deixar ela perguntar, porque eu já sei o que ela vai perguntar, e aí eu vou responder, e aí ela vai ter que responder também. Com clareza. Aham. Aham. Eu não sei, tem muito tempo que eu não tô atualizado das notícias, né? Mas... Como que é? Você vai assumir o namoro com a Mia aí quando? Eu sou casado com ela, né? Com a outra lá, você diz. É. Eu já peguei no passado, mas hoje em dia não tem nada. Eu já peguei. Ah, cara. O tanto de... Não. Não. Tanto de... Você tá mentindo. Eu já peguei, mas hoje em dia não tem nada, pô. Tá mentindo. Tá mentindo. Ué, tô falando? Eu acho que... Não, eu como amigo de Luqueta e amigo de Caju também sou aqui para defender o argumento do Luqueta, que é verdade, que o Luqueta foi a primeira vez na casa da Caju. Quando eu o levei. Eu o levei. Como já foi dito muitas vezes. Ele não tá mentindo, não. Mentira. Ué, eu tô falando pra... Eu te falei algo inédito já. Aham. Deu pra ver que, pô, eu falei algo inédito, não? É, foi algo inédito. Ah, é que os fatos assim, eles não batem. Entendi. Entendeu? Por isso que eu acho que é mentira. Vai tudo certo. Você tá falando que a verdade tá falada, então. Agora, vamos lá pra você. É, a pergunta é pra Caju, que agora eu quero ver. Ué! Não, 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 não. Vocês não fizeram isso comigo, não. Que linha. Ela não fez isso comigo, não. Ela me mandou a fofoca cortada pela metade, não. Não, 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 não. Na hora da fofoca. Não, gente. Não é possível. Cara, não, cara, não é possível, mano, não é possível, véi. Na hora da fofoca, cara. Como será que eu procuro esse clipe? É, Luqueta, Queijinho, Koda, sei lá. Aqui, nossa, olha como eu fui ligeiro. Aí. Ó, até hoje eu não conheço ninguém, tipo assim, que... Deve estar por aqui. Nem ele. Pera aqui. Como é que eu posso dizer? Deixa você ficar na casa dele, né? Não é isso que rolou, não. Bem-me, JJJ, meu rei. Sim. Foi isso, né? Agora eu vou te fazer uma pergunta. O Queijinho beija bem? Sim ou não? Ah, cara, eu não beijei ele. Ah, aí, eu falei o bagulho e tu tá mentindo, tá ligado? Suave, ó, eu fui sincero. Eu falei que eu não tenho nada, mas eu já peguei. Não, eu também não tive nada e eu também não peguei. Isso, ela deu uma... Sabe quando você vai falar e tua voz dá uma cortada, tipo... Uma engasgada? Isso. Eu sou... Eu sou o filho... Filho do Metaforano. Ela deu uma engasgada na voz ali. E ele te pegou? Ué, se ele não me pegou, ele é ao contrário também, né? Olha lá, gaguejando. Entendi. Então não rolou nem um beijinho com o Queijinho, não? Não. Não? Não. Ela falando não e ao mesmo tempo dando um sorriso. Isso aqui tá estranho. Juro, cara. Ó, rachando o bico. Por que que eu iria mentir? Ó. Ele foi rindo, deixa eu ligar pra ele aqui. Não. Ele saiu da cidade, mano. É, você é boa mentindo, tá de boa. Eu fui sincero à toa. Me dá uma carona, pelo menos. Tô sem carro, cara. Você mentiu, pô? Eu vou te dar uma carona pelo seu pisão. Vou te deixar onde eu te busquei. Mentiu, mentiu, gente. Mentiu, mentiu. Eu, como filho do metaforano, eu vi mentira. Se pegaram sim. Se pegaram sim. Eu acho que se pegaram. Eu acho que rolou. Um beijinho. Mas é engraçado, né? Enquanto o Queijinho ficava falando pra mim, no meu privado. Não, eu vou aí pro seu ano novo, não sei o que. O que ele tava aprontando? Em off.